Música Boa noite a todos, bem vindos a mais um Estilo de Vida Hoje fugimos do nosso estúdio lá na V12 Pra conhecer a Alcatel e a produtora do nosso amigo Anderson Dresch Do Canela Brasil Mais uma vez conosco aqui né Anderson, boa noite Boa noite, grande satisfação em recebê-los aí na nossa casa né Demorou né cara É, mas ficou devendo aquele vinho que eu vou lá tomar na V12 também né Pois é, um dia você vai lá com certeza Grande prazer e satisfação em recebê-los aí Hoje tem gente gravando aqui, é isso? É, pegou a gente aí em pleno trabalho a todo vapor Estamos fazendo o trabalho do Soma do amigo e irmão Rafael Zimatt aqui Também vice-presidente da Associação de Músicos né Nosso parceiro de longa data Estamos aí no empenho aí desse álbum aí do Soma Já tem um EP e estamos agora esticando aí logo logo tem um CD na área A gente comentou até sobre ele na matéria que a gente fez com o Essex Com você lá no Show da Noite Seria um segundo o Essex, toca em várias bandas, é verdade? Olha, não sei, acho que o Essex é mais múltiplo né Porque ele é bateria, faz muitas loucuras Múltiplo instrumentista né É, mas o Zimatt tá no Soma e o Alva né São as duas bandas que ele toca aí Como é que tá o trabalho Rafael? Boa noite Boa noite Cara, tá, tá bem legal aí O Soma tá fazendo bastante show O Alva tava um tempo parado, sem tocar e recentemente voltou a ensaiar Estamos com um guitarrista novo na banda Então tá tudo, tudo fluindo aí Você teve uma outra banda nos anos 90, Bud Spencer, é isso? Isso mesmo Isso mesmo Bud Spencer durou de 95 até 2006 Durou um bom tempo aí E o que houve que deu a parada? Ah, o pessoal começa a cada um ir pra um lado né Tem gente morando em outras cidades E depois casam, tem filhos, essa coisa toda Então começa a mudar as prioridades E também começa a ficar mais difícil o pessoal se encontrar E acho que a gente fez bastante coisa junto e tal Então foi, enquanto esteve junto foi legal Quando durou foi bom o namoro, o casamento? Isso aí, isso aí Anderson, o espaço autoral já começou né Como é que está o trabalho lá no Expresso? Cara, começou dia 19, fizemos agora dia 26 Cara, ótimo, sensacional né A casa muito legal, o atendimento, a estrutura né E assim, expectativa de melhorar cada vez mais E já tivemos aí boas quintas-feiras O pessoal impressionado com a qualidade da música de Joinville Dos músicos de Joinville, da cidade né As bandas se apresentando E a gente conta cada vez mais com a presença do público aí Do povo aí pra conferir o que é feito na nossa terra Prestigiar a música originalmente de Joinville Que é o que rola lá né Só música autoral, só música própria Amanhã quinta-feira vai rolar o que? Então amanhã teremos Soma Banda Motes É... Fevereiro da Silva e banda Fire Pô, com certeza estaria lá Rafa Legal, chute bola Vai conhecer o nosso som então É, quero conhecer o Fevereiro da Silva Vocês que comentam bastante Será que... O Fevereiro tá fazendo um trabalho autoral legal e representativo aí né Cara, tem angariado um bom público nos seus shows né Fire is uma banda também que dispensa maiores comentários Se eu conheço vou ver amanhã É, então o Fire is tá há anos aí na batalha também Grande Ronaldinho também é parceiro nessa... Na batalha da música aí Um cara empenhado Grande amigo Então vai ser uma grande festa Uma grande celebração da arte da cidade Da música de Joinville Aquela nossa parceria que a gente comentou no show da noite De fazer os clipes da moçada Será que rola? Ô, tá em casa meu É a letra do teu Você faz o que você quiser Pois é, e as bandas? Será que vão trabalhar os clipes? Ó, espero que sim né Mas por que não trabalhariam né Acho que... Todo material é bem vindo né Acho que já temos três ali Precisamos de mais três pra fazer um programa especial no Mundo Rock Não, fechou, tá em casa É só marcar e tamo dentro É o Cabonga, você já trabalhou com eles né É o Cabonga, eu tive o prazer de produzir três CDs né Fizemos outros trabalhos juntos É uma parceria de longa data Na verdade foi a primeira banda a gravar um CD aqui na Alcoteia Lá em 2000 né Quando a gente começou tudo né Deu certo né Deu certo e a banda tá aí até hoje Beto, Fernando e Companhia Limitada Foi muito engraçado eles lá conosco lá no show da noite Beto e o Fernando arrebentaram lá cara Ah não, são muita gente boa né Pessoal do bem né, como a gente fala Junto com o Rubens Herbst, cara Foi muito engraçado Ah, o Rubão é outra figura né Deixar um grande abraço pro Rubão aí A gente vai até prestar uma homenagem pra ele ao longo do espaço autoral Estive conversando com ele aí É um cara que sempre apoiou a música É um assim, em termos de divulgação Nosso braço direito aí da música da cidade, das bandas Com certeza né Um cara que sempre tá de portas abertas né A gente sempre, não precisa pedir duas vezes né O que você precisar divulgar E se tá atrás, se tá ajudando É um cara que acho que trabalha pela música, pela arte Tu é suspeito de falar do Herbst né Rafael Eu sou cara, o Rubens é A gente se conheceu lá no início dos anos 90 Na época do Bud Spencer Ele sempre foi um cara assim, muito respeitado né Na mídia aí Sempre cedeu muito espaço pras bandas E daí depois de dar tantas entrevistas E trocar tantas ideias assim Ao longo da carreira nossa Ele acabou ficando amigo né Então hoje é amigo pessoal mesmo Um cara sensacional Anderson, eu vou pro segundo bloco lá na V12 Com o Anderson Miranda falando sobre o Jack No terceiro eu quero ter o prazer de fechar com vocês Pode ser? Vamos lá, estamos em casa, com certeza Estamos aí Ok, vamos até na V12 no segundo bloco No terceiro eu fecho aqui da Okateia com o Anderson E também com o Rafael Zimat Okoteia 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 Pô, desculpa, é a primeira vez Me perdoa Faz parte Ok, daqui a pouco então eu volto lá na V12 Tá, no terceiro bloco aqui da Okateia Com o Anderson e também com o Rafael Zimat No segundo bloco do Estilo de Vida Aqui na V12 Converso com o Anderson Miranda Que é consultor da TOTS Amante do Joinville Esporte Clube E também nosso amigo no Clube do Peludo né Anderson Boa noite Boa noite Boa noite, Hugo Boa noite É, a gente tá participando lá do Clube do Peludo Você convidou, muito legal Estamos hoje aqui pra conversar um pouquinho sobre o Joinville Esporte Clube Pois é, foi lá que surgiu essa oportunidade de fazer essa matéria De falar com você Você é Joinvilleense, Anderson? De nascimento não Eu nasci lá no sul do estado, Braço Norte Mas há mais de 40 anos que eu moro em Joinville Consultor da TOTS Uma grande empresa aqui em Joinville né? É, a TOTS eu já estou, chega da Tassu né Há 22 anos já, trabalhando com a Tassu Trabalha com o nosso amigo Gilson da Silva Conheço, é o meu chefe E estivemos, um abraço pro Gilson e pra Edilene Estivemos sábado lá fazendo um som No aniversário da Edilene lá em Balneário Camboriú Muito legal o apartamento deles, o prédio e tal É, imagino Eles merecem também Com certeza Mas o que me trouxe a convidá-lo foi falar um pouquinho sobre o Jack, sobre os números O que levou você a... Eu já sei né, você já me falou como você chegou nas estatísticas do Joinville Esporte Clube Mas você poderia falar pro público? Claro, com prazer Na verdade assim ó, faz uns 10 anos Começou com uma brincadeira Um sábado à tarde eu querendo saber quantas vezes o Joinville jogou com o Criciúma Na época o site do Joinville tinha lá a relação dos jogos Consegui copiar, joguei pra uma planilha de edição e comecei a catalogar Só que vi que faltava muita coisa Faltavam muitos jogos, tava desatualizado É... Tive acesso ao próprio Joinville Esporte Clube na época E eu devo ter passado assim uns 6 meses Lá no Ernestão, lá debaixo do Ernestão Fussando as súmulas antigas E digitei, cataloguei todas as súmulas do Joinville E tempo pra isso Anderson? Tempo pra isso, à noite, sábado Fora o trabalho Fora o trabalho Fora o trabalho Era o tempo que me restava de folga, lazer Era catalogar os jogos do Joinville Mas parece que a DataSul, a Tops, tem alguma coisa a ver com isso também, né? É, na verdade sim Foi testando um software da DataSul na época Que eu comecei a fazer essa brincadeira aqui E acabei fazendo outras coisas Comecei a fazer estatísticas da Copa do Mundo também Inclusive estive na ESPN Brasil mostrando lá pro pessoal Na época lá conheci o PVC, o Leito Leite Aquela turma toda, o Trajano E só que assim O tempo O meu maior problema é o tempo Então acabei parando com as outras As outras formas estatísticas E só fico com o Joinville hoje Só com o Tricolor Você é daqui, né? Está aqui, né? Erradicado nesse momento? É, aí fica fácil E na verdade hoje com a internet fica muito mais fácil, né? Por exemplo, o jogo de ontem Eu ainda não cataloguei É, não consegui Outro América Mineiro, né? Outro América Mineiro, né? Então eu ainda não cataloguei Não tive a oportunidade de entrar no site da CBF E pegar a súmula pra digitar Mas até final de semana Ele já está no arquivo Parece que o América é o calcanhar de Aquiles Joinville, é verdade? Pois então Até agora foram os nove jogos Antes do jogo de ontem, né? Nove jogos E o Joinville só venceu uma vez Foram seis derrotas É... E dois empates A única vitória que o Joinville Conseguiu contra O América Mineiro Foi em 1996 No Ernestão O Joinville venceu por 4 a 0 Isso na Série B? Isso, era a Série B 96, óbvio É, 96 Série B É porque eles saíram da Série A Em 90 e... Não, 86, né? 80 86, 87 Foi a última vez que jogou a Série A, né? Foi a última vez que jogou a Série A Depois foi pra Série B O Criciúma aí que foi pra Série A, né? Foi pra Série A Aí Figueirense Aí agora está na vez do Joinville voltar, né? Eu sempre comento que sempre foi fase O futebol catarinense Começou com o Joinville Aliás, começou com a Figueirense Em 75, 76, 71 Quando começou o Nacional Mas a partir de 77 Deu o Joinville até 87, né? É Depois o Criciúma Depois o Criciúma, né? Eu assim Como eu sou lá do Sul É... Fica até legal falar do Criciúma também, né? Né? Figueirense e Havaí Não me sinto muito à vontade de falar Mas assim Torço esse ano Que o Joinville suba Junto com o Criciúma E que o nosso rival Desça Pois é, falando em Havaí Que é com quem o Joinville mais jogou Venceu e perdeu Pois então Até foi uma grata surpresa pra mim Eu tava fazendo essa pesquisa O Joinville já jogou 181 partidas contra o Havaí É o clube... O Havaí é o clube que o Joinville mais jogou 181 Que mais venceu 77 Que mais perdeu 55 E é no Havaí Onde o Joinville mais fez gols também Né? É o clube que o Joinville mais fez gols Foi contra o Havaí É pelo fato de ter jogado mais Também com certeza Carreta alguns, né? Carreta isso também E em clubes de Santa Catarina O Joinville não tem... Não perde pra nenhum Em termos de vitória Derrota Saldo de gols Ele tá sempre na frente Nem pro Camboriú Nem pro Camboriú Pois é, porque o Joinville perdeu Esse tempo atrás 5x1 em casa, né? Mas o retrospecto dos outros jogos Ele já tá... Já equiparou aos números, né? Alguns outros números Quando o Joinville... Quantos jogos na Arena, por exemplo Nós temos hoje? Na Arena, são 185 jogos Sendo 118 vitórias 44 empates 23 derrotas 412 gols pró E 186 contras O Joinville tem tão pouca derrota Tá na frente de todo mundo Por que que não tá na Série A hoje, Anderson? Boa pergunta, né? É, acho que faltou investimento Acho que tudo assim Faltou investimento no Joinville Um pouco mais de dinheiro E também de gestão Acho que o Joinville Poderia ter muito tempo Ter voltado já pra Série A Já deveria estar, né? Pelo patrimônio que tem Pela cidade que tem, né? Com certeza Já deveria ter voltado pra Série A Muito tempo, né? A gente já comentou Sobre com quem mais jogou Fez gols e tal Quantos técnicos e jogadores Por exemplo, já tivemos aqui No Joinville Esporte Clube? Bom, uma boa pergunta, né? Desde 76 Já passaram pelo Joinville Técnicos que pelo menos Uma partida Eles Dirigiram o Joinville São 75 diferentes treinadores E o técnico que mais jogos Dirigiu o Joinville Foi o Velha Velha, né? Com 71 vitórias Os anos 80, né? Anos 80 Com 75 71 vitórias Na direção Em média daria dois técnicos por ano Dois técnicos por ano 75 É Dois técnicos por ano Isso mesmo Aliás Você também, né? Do Joinville Eu fui mascote do Joinville em 76 Essa história também tem Entrava de moldada com o Fontan Lá no Campo do América Eu fui no título de 76 Foi muito engraçado Porque minha tia me viu No caminhão do Jack Quando a gente ganhou o título Fomos passear Fazer uma carreata Ela tava eu lá em cima No caminhão O Fontan Ele tem 199 jogos Pelo Joinville Faltou uma pra 200 64 gols Grande atleta, sem dúvida Eu conheço Eu tenho amizade comigo com o Fontan O Fontan me ajudou Algumas coisas aqui Pra nome dos jogadores Que eu agora Estou com um empenho É... Que eu acho Difícil conseguir fazer tudo É o seguinte 910 jogadores Já passaram pelo Joinville Quantos jogos No total? 2.196 jogos O Joinville de vitórias Sabe de corte, salteada ou não? 974 vitórias 583 derrotas 639 empates 3.150 gols Pro 2.216 contra Se o Joinville Vencer Todas as partidas desse ano Duas coisas vão acontecer Ele sobe pra Série A E completará A milésima vitória esse ano Faltam 26 partidas Pra o Joinville completar Mil vitórias Mil vitórias Então, falando dos jogadores Aquele jogador que chega no Joinville Mas não participa de nenhuma partida Ele fica só treinando Isso eu não considero Também como não considero Os jogos treino Aqueles jogos treinar Jogou com o Curitiba Paraná Ou jogou com o Curitiba Semana passada Paranaense Esse jogo eu não considero Minha estatística Então, é jogo oficial mesmo Eu tô tentando catalogar Todos os jogadores Por posição Então, assim Ah, o Fontana O Fontana é meio de campo Nardela é meio de campo Meia direita Meia direita Atacante Então Já consegui alguns Eu tô primeiro fazendo Dos gols Quais foram os jogadores Que fizeram os gols Que na verdade são Dos 910 jogadores do Joinville A metade 430 é que fizeram gols Então, desses jogadores Eu tô catalogando Preparando Preparando Pra saber Ah, quantos gols foram feitos Por atacantes Por laterais direito Algum goleiro já fez gol no Joinville? Eu acho que não Não Até hoje nenhum goleiro Fez gol no Joinville Nosso tempo é curto Eu quero preparar então Eu quero que você prepare Esse material Pra próxima matéria Pode ser? Pode ser É bem interessante o número Acho que o povo todo gosta No estilo de vida Ver o número do Joinville Sport Club Já que estamos a caminho Da Série A Ah, com certeza Foi um prazer Estar aqui com você E olha Vamos torcer muito Para o Joinville, né? Anderson, obrigado amigo Obrigado por ter vindo No terceiro e último bloco Eu fecho aqui na Okateia É isso? Okoteia De novo, Anderson É complicado, mas Uma hora vai A gente aprende Anderson, esse trabalho com o Soma Como é que está ficando? Cara Eu também sou suspeito Para falar, né? Porque estou botando aí Meu trabalho aí na mix Do talento Na produção, né? Cara Fizemos o EP As três primeiras músicas Eu fiquei extremamente satisfeito, né? Você trabalhando com músicos de qualidade Isso aí também faz toda a diferença, né? O Zimat, o Thiaguinho O Ned, o Xavier aqui Que é Tudo aqui olhando, né? É fera Manda muito, cara A gente estava ouvindo os baixos Que nós estamos gravando agora É um cara que manda muito bem Então, tudo isso facilita, né? Não tem que fazer muita coisa, né? É só melhorar aquilo que já é bom Só avisar o diretor Que já estamos no terceiro bloco, diretor A coisa já fluiu aqui Já estamos trabalhando No segundo, exato Como vai ser esse trabalho aqui Com o Anderson Zimat? Cara, está sendo bem legal aí Como ele falou Essas primeiras três músicas Que a gente já gravou Foi uma experiência bem bacana Uma coisa que acho que foi Assim, inédita pra mim E acho que pros caras Que estão gravando também Aqui da banda Foi o tempo que a gente conseguiu fazer A gente conseguiu gravar tudo Muito rápido, sabe? Não que a gente quis fazer As coisas rápido Mas as coisas aconteceram Muito rápido E está sendo assim também Nessas outras músicas Que a gente está fazendo Essa nova leva de músicas aí E acho que vai ficar mais legal Ainda que as três primeiras Qual a finalidade principal disso? Fazer um CD? Botar em rádio? Cara, a gente quer ver Se junta um número O suficiente de músicas Pra fazer um álbum, um disco E divulgar Em tudo que é lugar Rádio, enfim Quem quiser abrir espaço Pra divulgar o nosso som A gente, sem restrições A gente aceita, né? Aquele programa de rádio É rock Você participa ainda ou não? Então, é rock É o seguinte São quatro apresentadores, né? E eu, enfim Não tenho como assumir Um compromisso semanal De estar lá Mas sempre que alguém não pode Alguém vai viajar Eles me chamam Eles falam que eu sou O quinto elemento do programa Toda terça, né? Eu estive lá semana passada É, e daí Quando alguém não pode Eu vou lá cobrir Eventualmente uma vez por meio Alguma coisa nesse sentido Gosto muito Acho muito legal Adoro os caras E acho o programa bem bacana E estão aí também Um tempão, né? Desde 2000 O programa já tem 12 anos Então é A gente começou com o Fabio Raposo, né? Raposo, exatamente Também um cara Batalhador de longa data Ele já fez vários festivais Aqui na cidade Um cara que merece Todo o respeito do mundo Então é... É isso A gente tem uma historinha Bem interessante com o Fabio Mas esse já foi assunto Do show da noite, né Anderson? Não, Fabinho Grande figura Grande abraço Fábio Raposo Parcerão também A Muge, cara Cara, a Muge de Vento e Poupa Espaço Autoral Que é um grande projeto nosso aí Nesse ano com toda certeza Projetos que são Oito quintas-feiras Estão lembrando Todas as quintas Até o dia 6 de setembro Às 20h30 no Expresso Entrada franca São quatro atrações por quinta Algumas três atrações Mas a grande maioria São quatro atrações Não é só rock and roll, né? Parece que tem sertanejo também E tal Tem... A grande maioria É rock, pop rock, MPB E tem uma dupla sertanejo Também participando Autoral Só autoral Só música de Joinville Então estão todos convidados Entrada franca Gratuita, né? É um happy hour ali Começa 8h30 Acaba aí por volta de 10h30 11h Então dá pra galera fazer ali Meia hora pra cada banda, é isso? Meia hora pra cada banda São quatro bandas Então se cada um tocar uma hora Acaba ficando cansativo Pro público também, né? Então meia hora Dá pra mostrar um pouquinho Do trabalho de cada uma Fica legal Aquele gostinho de quero mais E tá um sucesso o projeto Vamos até 6 de setembro aí Mostrando que Joinville Tem de melhor na sua música Apoio de quem nesse evento? Então ele tem o patrocínio do SINDEC Fundação Cultural Prefeitura de Joinville, né? Tem uma bênção, né? Pros músicos de Joinville, digamos assim, né? Com certeza Temos a promoção da Atlântida TV Babitonga também divulgando TV BE, né? E a realização da MUJ Associação de Músicas de Joinville Pois é, eu não vi o VT Na emissora essa semana Não viu? Não vi ainda Pô, vamos botar o VT aí, né, rapaziada? Ô, pessoal Não, eu não vi Não tô dizendo que não estão colocando Eu só não vi ainda Ah, então tá bom Mais alguma novidade pra finalizar, Anderson? Então a gente provavelmente Vai estar programando Algumas palestras ainda Até o fim do ano Nós já fizemos duas palestras esse ano Provavelmente nós vamos repeti-las Porque a gente ouve assim Um grande aproveitamento Dos músicos, né? Então a gente vai fazer Mais uma sobre Formatação de projetos Lei Rouanet E mais uma sobre direitos autorais Até o final do ano A gente vai estar divulgando O pessoal quiser estar antenado É só entrar no site da MUJ É amuji.com.br Eu boto a MUJ no Google Ali vai aparecer o nosso site Sobre o SINDEC Quando é o próximo? O SINDEC só ano que vem agora, né? Esse ano não tem mais, né? Esse ano já foi O edital já saiu Inclusive o Zimati Teve um clipe aprovado aqui E vai sair o Mecenato ainda E aí agora o pessoal se preparar Para o ano que vem, né? Mecenato é através de empresas, né? É um projeto onde a prefeitura Te dá a carta de captação E as empresas que pagam PTU e ISS Dentro do imposto, né? Patrocínio e deduzido do imposto E qual é o trabalho que vai fazer lá com eles, então, Rafa? Cara, a gente ganhou um clipe do Soma Da música Marionettes E a gente vai fazer, então Esse clipe vai ser filmado dentro da Rock Total Porque é uma música que tem como tema a música É uma música que fala de música E a gente vai aproveitar também Com a mesma estrutura de produção A gente vai fazer um mini documentário Documentário Curta Metragem Sobre a loja Rock Total Jaime, né? Jaime, é Que em 2013 completa 25 anos E foi uma ideia que a gente teve aí Porque eu me dei conta que esse ano Eu me dei conta que eu sou cliente da loja Há 20 anos já E os caras estão aí Enfim, se mantendo E cedendo espaço Para as bandas poderem vender seus trabalhos E tal E é uma loja que tem uma importância Acho que fundamental, assim, na cidade Já serviu de ponto de encontro Para muitos músicos Muitas bandas se formaram lá dentro Com os anúncios colados Nas paredes deles E... Enfim, são... Os caras são guerreiros aí Ícones, né? De continuarem tendo uma loja Que vende disco Num período, assim Numa época em que as pessoas Não valorizam mais tanto isso E costumam mais baixar a música E tal Então a ideia desse mini documentário Também é falar sobre a loja E a importância da loja Para o cenário musical E do rock na cidade Conto o grupo, o Alva Algum trabalho em vista? Então, o Alva Recentemente Voltou a ensaiar E, né? A gente está com um guitarrista novo na banda Antes a gente era um quarteto Inclusive o Jean do Alva está aí Ele sempre Me acompanha aí nas gravações É meu parceiraço Desde sempre E... Entrou um guitarrista novo Estamos com três guitarras na banda agora Virou um quinteto E vamos estrear no Espaço Autoral Temos duas datas no Espaço Autoral E depois disso Acho que os próximos passos São continuar escrevendo material Para um próximo disco, né? O primeiro disco do Alva Primeiro e único até hoje Saiu em 2009 Saudades do Futuro E... Acho que a ideia É compor material Para gravar um outro disco Mas sem prazo Sem... Enfim Quando acontecer Ok Amanhã estarei lá Vendo vocês Legal, será um prazer Foi um prazer te conhecer Anderson Nós já temos uma historinha Já faz muito tempo, né? Não faço Exo Kosovo, né? Vou achar que a gente é velho Não fala essas coisas Kosovo, mande meu grande amigo Parceiro Pô Muito tempo, né? Faz tempo Pô, é bom ver você também Na batalha de novo com a gente É um cara também Que sempre fomentou a música O rock, as bandas É muito bom ter Voltamos, voltamos Tê-lo de volta aí Nos apoiando Precisamos de pessoas como você Algum clipe para finalizar Você tem algum material Que possa me ceder Para fechar o programa ou não? Pô, cara Tem o Fevereiro da Silva Não sei se eu tenho aí Mas... Mas... Alguma banda de Joinville Eu devo ter o clipe aí Então, fica na surpresa Do Canela, pô Do Canela? Pode ser então Vamos meter um Canela Brasil Para fechar o programa Anderson, Rafa Mais uma vez, cara Obrigado por tudo Obrigado Desculpa a invasão Não, é sempre bem-vindo Invasão básica Invasão básica Ali Vão tocar na Liga No Porão da Liga Dia 11, se não me engano Vamos lá também Dar uma olhada Não, tamo aí Sempre prestigiando Valeu, galera Fico por aqui Com o Estilo de Vida Eu volto semana que vem Até lá Por quantos dias Quantas noites Eu pensava que estava só Mas aqui dentro do meu peito Eu sabia Você estava lá Você estava lá Com todo o seu bem-querer Você estava lá Sim Eu sou Sempre por perto